Boa sorte! Extração em direto do Totolote e do Jóquer. Assista agora! Um programa da Cruz Vermelha de Cabo Verde. Ora viva a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a este concurso número 22 do Totolote e do Jóquer. Um concurso que acontece neste 1º de junho, que é Dia Internacional da Criança, Dia de Todas as Crianças. Portanto, as bolas numeradas de 0 a 9 para o Jóquer e de 1 a 49 para o Totolote já se encontram nas devidas esferas, onde foram também já conferidas pelo juros do concurso presente aqui nos estúdios. Como sempre, vamos começar pelos 6 números do Totolote, números que esta semana dão para o primeiro prémio. 1.718.908 escudos. Fez as apostas. Acompanhe conosco a extração e tenha boa sorte. Agora já aí temos o primeiro número do Totolote. Pode começar a tomar as suas notas. Marque o número 28. 28. O segundo número do Totolote esta semana é o 9. Número 9. Marque 9. Ora já aí temos o terceiro número, é o 4. Número 4. O quarto número é o 11. Número 11. Número 11. Já aí temos o quinto número, é o 12, para que tivéssemos uma dobradinha. 11 e agora o 12. E o sexto número é o 27, para mais uma dobradinha. Portanto, uma semana de duas dobradinhas. O 27, 28. O 11. O 12. Vamos então recapitular os números do Totolote. Pela ordem da saída, temos o 28. A seguir o 9. A seguir o 9. Depois o 9. O 4 saiu, para dar lugar a seguir ao 11. Depois o 12. A tal primeira dobradinha. E o 27 veio a completar a segunda dobradinha. São estes então os seis números do Totolote. 28, 9, 4, 11, 12, 27. Antes de avançarmos para a extração dos algarismos que acompanham o Número dos Jóquers, vamos então ordenar a chave do Totolote. Começando pelo menor de todos, esta semana é o 4. A seguir, temos o 9. A seguir o 9, temos a primeira dobradinha. Temos o 11. Depois o 12. Parece fácil. A seguir é o 12, marca o 27, porque vem aí a segunda dobradinha, e o 28. São então estes os seis números do Totolote. Números que esta semana dão para o primeiro prémio. 1.718.918. Números 4, 9, 11, 12, 27 e 28. Como se costuma dizer na gíria do Totolote, tiro baixo. Esperemos que, ao conferir os seus boletins, encontre lá estes números. Vamos para já e avançar para o Jóquers, porque a Cátia Furtados já está preparada para dar a sorte a quantos nos acompanham neste dia internacional à criança. Boa noite. O primeiro prémio dá 3.493.700. E aí vem a primeira bola e já sabe sempre, da direita para a esquerda, marque o 8 para as unidades. É a terminação dos Jóquers, 8, o 8. O algarismo das dezenas já aí vem, pode marcar-se o 0. Depois do 8 para as unidades, agora para as dezenas, marque o 0. O algarismo das dezenas, o que dá o quarto prémio do Jóquers, aí está, é o 7. Conferiu isto mesmo, 7. Portanto, todos os boletos terminados em 7.08, 708, têm o quarto prémio do Jóquers. Para unidade de milhar, o algarismo que dá o terceiro prémio do Jóquers, já aí vê, confira. É isto mesmo, é o 2, marque 2, 2, porque 2, 7, 08, 2.708 é, portanto, o número premiado para o terceiro prémio do Jóquers. Para as dezenas de milhar, o algarismo que dá, portanto, o segundo prémio do Jóquers, já aí está, é o 9. 92.708, 9, 2, 7, 08, é o segundo prémio do Jóquers. 92.708, 9, 08, é o primeiro prémio do Jóquers. completar, marque o zero. Portanto, é o zero. 92.708 com o tal zero à esquerda é o primeiro prémio do Jóquers esta semana. 0,9,2,7,0,8. Para o primeiro prémio temos 3.493.700 antes de fechar, como sempre vamos recapitular as chaves do Renato, do Toto Lotto e do Jóquers, como sempre começando pelos 6 números do Toto Lotto. Começamos pelo 4 o menor de todos esta semana a seguir ao 4 tem o 9 depois o 11, 12 a primeira dupla 27, 28 a segunda dupla ou se quiser a segunda dobradinha. para o Jóquers Começamos pelo 8 0 7 2 9 0 92.708 com o tal zero à esquerda ou seja 0,9,2,7,0,8 o número premiado do Jóquers esta semana que dá para o primeiro prémio 3.493.700 lembramos que no Jóquers no Toto Lotto o primeiro prémio temos 1.718.908 de escudos esperemos que ao conferir os seus lotis encontre lá estes números se não os encontrar não desanime continue a tentar porque no Toto Lotto e o Jóquers a cada semana que passa tem sempre algum dinheiro para ganhar e já agora não se esqueça vem aí a extração portanto a próxima sexta-feira dia 4 de junho da Lutaria Nacional para além de ganhar prémios que vão até 1.200 contos estará sempre para ajudar a Cruz Vermelha de Cabo Verde a ajudar os que mais precisam e não se esqueça neste primeiro de junho lembre sempre de uma criança compre um bilhete ou uma fração sem escudos para uma fração mil escudos para um bilhete boa noite e aí